Obrigado. 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 Houston 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 Washington Houston 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 pik charge Houston 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 Godzilla Houston Israeli Houston 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 cou watch sul United Houston 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 Jib agar cold wind hooga So definitely wo dry hooga Ya aap log ko bhi pata hai Cold winds hameiça dry hooti hai Strong wind in southern France Kahaan per southern France Ke paas Dakshindi France ke paas Yeh dhekne ko milta hai Blown down from the north Along the lower Rhone river valley Yeh Rhone river hai Usi valley ke aaspaas Yeh hume dhekne ko Milti hai towards the Mediterranean sea Yianni joh bhoomad isagar hai Uske aaspaas hume isko dhekte hai Thik hai Yeh bhoat lambe semaq tuk blow hooti hai Iski average velocity 74 km par hour ki hooti hai Yeh strongest or most frequent Aapko winter season me hi dhekne ko miltay hai Dekhye kahaan per baat ho raha hai Is reason ki baat ho raha hai Thik hai Southern France ho gaya ye To isi southern France ki baat ho raha hai Jis reason me hume isko dhekte hai Ab agar dhyaan se hume dhekhen Tho yeh raha aapka France Thik hai Yeh raha France Yeh peranese raha hai Between France and Spain ke biech me Or yeh alpas raha Jho boundary binaata hai France, Italy, Switzerland ke biech me Thik hai Ab isko agar ham dhekhen dhyaan se Tho yeh raha rone valley Yeh river hai Or isi river ke Aap picture me dhekpa raha raha honge Southern Jho Mediterranean coast Laghata hua hai Tho Hawaii north Isse átii hai Or sea dha coastal area So hootte huay Mediterranean sea Tuk chali jati hai Tho inni hume Quehate hai Mistral Jho ki France me Rine Rone valley Ke aas paas Dekhne ko milti hai Iske alaba important Kya hai Chinook Chinook Kya hai Eek warm Or dry wind Warm hai Tho bhi dry Hooga There will be no moisture Thik hai Koi moisture Nahhi hooga Isme Or moisture Nahhi hooga So definitely Yeh bhi Kaffee Khatrnaak Dekha jae Agar To moisture Iska Tab hota Hai Jabh yeh Mountain ke Oupar Chadhti hai Thik hai Rising air Jho hoti hai Phir Jaisa Air Oupar Ki Tرف Pohun Jati hai Niche Ki Taraf Aati Dry Wind Ho Kya Sara Moisture Yahhi Pert Cloud Bun Karke Yaha Rain Fall Jata To Rocky Mountains Kya Aspas Dekhne Koo Milt 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 Chinook Jho Local Winds Rocky Mountains Jho Rocky Colorado North America Mereka 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 Dekhne Koo Milt Milt Thik Kya Iske Bora Bora Koo Dekh Kya 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 Catabetic Wind H Adriatic See Kya Kya Dekhne Kya Kya Adriatic Kya Kya Raha Yaha Par Bora H Kya At Kya 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 importante virul close à estivesse sagt contigo mostra mas mas você está tem você você ela ele o ele 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 não hinho que isso é um dia tem que tu fará é você não tem que tu fará não tia blizar que o mais com a jogo de ver que tu fará não tem jude para reason se jude da reason sope a o aça e contínio que traga você também tem que blizar me há de seqüência o que está aqui condicion hoje a ti em ra de corte snowfall que can't é isso não follow o está é speedy vint salte é isso que bora catastrophic hoje a ti é sometimes e se blizar que current جو North America country United States وہ ká waar is a time está para 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 é question você ma e é a é a O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?